Jeanluca é barbeiro há dois anos, migrou da área de alimentos para a área da beleza e não se arrepende. Sempre fui cliente de barbearia, sempre gostei do ramo, conheço várias barbearias da cidade e acabei que fui me especializando, me especializando e decidi entrar na área da barbearia. E hoje eu sou totalmente apaixonado. Marcela é a gerente da barbearia e diz que o público masculino é muito exigente. Mas aqui não é só lugar para homens, ela compara o movimento a salões exclusivamente femininos. A gente vê que a movimentação na loja, na barbearia, se equipara a um salão feminino, que eles estão se cuidando no mesmo nível, assim. Eles estão buscando se cuidar mesmo, estar bem, né? Aparência e tudo mais. É apostando que as pessoas estão mais preocupadas com saúde, beleza e autocuidado que o mercado está em plena expansão. A cada seis meses, Juliana vem a essa clínica de biolifting aqui na Aldeota. Ela não descuida da aparência. A gente sempre quer estar bem, as ruguinhas, os sinais do tempo, eles vão aparecer, né? Então o Botox eu uso como preventivo mesmo. Hoje todo mundo aparece no celular, hoje todo mundo tem filtros que mostram uma versão mais linda, né? Então, assim, antigamente se recorria muito à cirurgia plástica, né? Hoje não precisa mais disso. Hoje, de maneira muito menos invasiva, a gente tem como chegar num desejo, né? Num ideal aí de beleza. O Brasil ocupa a quarta colocação nesse segmento, ficando atrás apenas de China, Estados Unidos e Japão. De acordo com pesquisa realizada pelo setor, o crescimento ultrapassou 500% nos últimos cinco anos e tem movimentado diversos subsegmentos, gerando emprego, renda e desenvolvimento em diferentes regiões do país. Luiz é investidor no ramo da beleza. A clínica dele tem sempre novidades. Seria esse o principal ingrediente para o sucesso? O mercado que se atualiza constantemente, então nós temos que estar sempre antenado porque está saindo, né? Hoje existe muito a questão de se associar à harmonização facial com botox, mas existem outros procedimentos já ganhando ponta aí, já ganhando muito destaque, como, por exemplo, os bioestimuladores de colágeno, que hoje é uma coisa que a gente faz bastante aqui, que inverte, né? E retarda o envelhecimento da pele. Isso vem cada vez mais crescendo e eu acredito que é um mercado que cada vez vai inovar mais.